Ah, meu deus, foi boa, foi boa. Essa foi muito boa. Caraca, eu estou, eu estou... Desacreditado. Ah, não, sai da minha URF. Ah, mano, os caras estão perdendo a minha URF, velho. Sério. Ah, não, a cor de Bloodhound, boa. Vamos, time. Vamos brilhar. BR, BR, alguém? Não? Opa. Opa, então beleza. Então vamos brilhar, rapaz. Pô, falei que os caras me ignoraram, mané? Pô. Só vamos, só vamos, moleque. Algo vai ser louco. Introducing o seu campeão. Ah, eu com melhor classificação na partida anterior. Ai, queridos. Vamos jogar juntinho, together, entendeu? Não aceito nada menos do que a vitória. Boa. Vamos aí, mano. O cara quer que a linha, a gente vai ali, então. Vou confiar na cal do pulo, hein? O cara deu a cal, eu vou respeitar, velho. Eu adoro a gente que dá cal, mano. Esse jogo tem crossplay? Não tem não, querido. Ele é de graça, só com o pessoal do seu próprio console. Vamos concentrar. Cara, vamos levar o time pra vitória. O negócio é a gente cuidar do team play, tá ligado? Não vamos botar pressão nos caras, não. Os caras estão em um nível mais baixo, eles devem estar começando faz pouco tempo no jogo. Então, vamos tentar manter o time perto. Vou ficar na ponte, vou tentar sempre ficar entre os dois. A gente garante que vai funcionar. Vou pegar essa. O próximo ringue não está fechado. Ok, vou de devulsion. Não é a minha arma favorita, mas... Levo umas missãozinhas leve. Missão elétrica. Beleza, tem um... Tem um bloodhound. Foda o bloodhound que não entrega a posição. Então, eu preciso ficar próximo dos caras, mas não tão próximo desse bloodhound pra não entregar a minha posição. Quase apertei o botão errado aqui. Eu ia ativar alguma coisa que eu não era pra ativar. Aí fui humilde demais, velho. Real, vou manter a devulsion. Vamos dropar a wingman por enquanto. Tem... Pskipper aqui, se vocês quiserem. Não, valeu. Dispensou, mano. Eu estou mantendo as armas que a de tanta devulsion com a da PC Keeper é... Se apertar a treta, a gente... pula na treta com tudo e começa a atirar que tem louco, tá ligado? Tem escudo aqui, ó. Eu passei por mais um pela cidade, velho. Deixa eu ver se eu acho. Agora que eu vi que vocês dois precisam. Deu uma de malandro. Pendeu a respiração. Tô morto e nada. Tava cheio de som. Não achei não. Vambora, vai. Tô levando bastante munição que eu não preciso, mas... Deixa eu ver onde tá. Vou pegar o balão pra sair. Vamos, vamos aí. Sabe planar? Sabe planar? Acho que não. Nossa. Tá. Vambora, vai. Tô avançando. Chegando aí. Cidade tá safe. Vamos cair. Boa, garoto. Turbocompressor já compensou. Queridos, se verem munição elétrica aí, eu aceito, viu? Outro shield aqui, ó. Cara, eu vou dropar todas essas munições aqui. Vou usar, por enquanto, elétrica e 12. Dependendo da treta que a gente sair fora, aí eu já roubo as armas do cara que a gente matar, tá ligado? se a gente matar, né? Atenção. Tem uma nova cura. Traz-se perto. O tempo graça a nós. Cidade. Você pode matar o líder. Deu uma de malandro Capacete que todo mundo tem, beleza Um deles ainda por cima Marquando as nossas circunstâncias Deu uma de malandro Air drop Air drop Hum Nave tá perto, hein Nave tá perto, hein Fica ligeiro Falei sem apertar o dedo, boy Aí eu não falei com ninguém, né, pessoal Aí eu falei o que foi Comprar treta ainda não Esperar meu time, a gente vai jogar Mano, a gente vai meter a segurança Dos nossos teammates aqui, tá ligado Vamos jogar pros brothers Eles estão aqui, eles estão aqui Sniper, move Corre, 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 que a gente estão sendo snipada Corre, corre, corre Afasta, afasta, afasta Não fica dando mole, não Tá snipando a gente ainda Vem, vem pra esse caminho Vem, 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 pode vir Pode vir, pode vir Vem, vem, vem Ah, eu já tenho mandado portal pra eles Ah, não Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Vai afastar, eu derrubei um deles Estamos secados Clone, beleza Derrubei mais um, falta um Ah, mano, sério Meu time tá entrando no chão Nas costas, nas costas Eu vou voltar pra pegar vocês Relaxa Eu vou voltar, não quita Não quita Tem três, tem três Tá, espera eles passarem Eu vou voltar de portal Segura aí Como eu tenho só quatro kills Tinha três lá, viu? Vou tentar chegar em vocês Vou jogar a sala não, velho Você não está segura lá Outros morreram lá Não está segura lá Não está segura lá Você está em uma zona de zonco Você está em uma 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 zonco Vale Sem munição Vou respawnar vocês Tenta correr pro safe, tá? Fechou Eu vou ficar por aqui Porque eu estou sem arma Mas eu encontro com vocês depois Não vou ficar não Porque já estão chegando Vou ter que correr também Fica ligeiro, mano Vocês vão nascer Eles vão estar mandando bala Beleza, só corre, mano Corre Vai pegando o mínimo de uma hora que eu conseguir Vamos tentar segurar esse jogo até o final Pelo menos Que aí a gente tem que jogar o trio vivo A gente dá um jeito de se dividir no final Um time eu não terminei de matar Caraca, eu tinha certeza que tinha matado todos ali Demolio, mas está suave Vamos embora O outro time chegou lá e finalizou É mais fácil achar tiro leve Do que achar tiro de Cuidado aí, tá, irmãs Eu vou luteando aqui o que eu conseguir Depois a gente tromba Deu bom, deu bom, chate Deu bom Conseguimos salvar os meninos Mas eu já fiz minha parte, né Pô, tinha certeza que eu tinha levado aquele squad lá, mano Eu queria ser atirado só por causa disso Mas eu não tenho, só não tenho bala ainda Tranquilo Vai luteando na calma Deu pouquinho item de cura, né, mano Dá pra dropar esses dois E sobrar mais espaço no inventário Deu de malandro Tem munição, tem curinha Tem fênix que tá legal Fênix é legal Não, não tem arma pra isso Então vambora Só não queria Eu não queria só uma surpresa desagradável Beleza, tô tudo cheio Preciso de munição leve Mas estamos safe Saúde Hum, boa, chate Não tinha visto não Deixa eu curar esse pouquinho aí que sobrou Cara, nem sei como é que eu tomei dano naquela parte da vida ali Mas tá suave Nada aqui por cima Vamos ver por aqui Cara, aqui onde eu tô luteando tem bastante coisa e não tem inimigo, viu Mas os caras devem chegar, né Mas por enquanto tá safe Tá, tô colando Suave Cês tão precisando do que de item aí? Ah, são de bala agora só Qual bala, qual cor? Preciso de aquela A granilha E a de energia Beleza, tem por aqui A energia tem pouca, mas o resto tem por aqui Eu vi uma caixinha de 20 em algum lugar Vermelho aqui Marca o escudo azul Ah, é o shield azul Lembrando, se você quiser é só olhar pra ele e clicar com o botão do meio Que ele fica marcado até você pegar, tá? Tipo, quando eu marcar, tá ligado? Já tô próximo de novo Boa, Alec Vamos esperar um pouquinho Tem três squads É nóis mais dois Se eu vi tiro, a gente vai pra cima E pega os dois squads de calça riada E senta a bala Tiro de doze aqui Não aceito nada menos que a win, filho Essa é a real Tá suave Beleza Debocha é muito quebrada, né, mano? Tô aqui pensando Ó, tiro elétrico aqui Precisa só de extensor pro meu Pra minha R301 Porque, tipo, eu vou ter que dar tiro com ela e tirar a cara Tá suave, vambora, vai Dá uma circulada por aqui Dá pra passar por fora desse muro É, mano, é bom que você não precisa nem assistir Friends Hoje você tem eu pra assistir aqui Ó, que beleza Bem melhor que Friends Muito mais do que Friends Amigos Né? É nóis Muito mais do que Friends Boyfriend Caralho Essa foi muito boa, moleque Tá maluco Até aqui Tem uns squads aqui Eu vi um só Vou ver se ele tá sozinho Tá aqui Não me viu Relaxa, tá? Pode lutear de boa Era uma ref por último A chance dela tá sozinha é bem alta Vem, vem, vem Vem pela sombra, meu parceirinho Vem na miudinha Vem no sapatinho Vamos tentar se esconder até a última treta, entendeu? Se a gente pegar a última treta dos caras de costas, a gente ganha Ele veio por aqui e passou por aqui Eu tô indo agachado pra não fazer barulho, mãe Tô meio longe, vou colar também Beleza, vamos esperar Aí é o seguinte, a gente espera a última treta comer Eu solto o portal atrás Vocês ficam escondidos Aí eu solto o portal do lado dos caras A gente pula, moleque Os caras não vão nem ver de onde a gente vê Se eu marquem os surrounds aí Eu vou brigar com esse maluco, mano Solta essa porra não Porra, vai Fica de olho nas costas aí também Porque eu vi um cara correndo sozinho nas direções E tem outro squad, tá ligado? Não, não tem marca de nada aqui Eu usei a minha visão aqui e não tinha nada É, então, cuidado com as costas Eu acho que eles devem estar tudo por aqui, muqueadinho, tá ligado? Olha, esse air drop acabou de cair E já tá pego Beleza, é agora, hein? Tem um air package novo ali Eu acho que daqui a pouco alguém se arrisca pra pegar ele Olha lá, ele deu uma caidinha, né? Eu vi que deu uma caidinha Me desculpem, mano Algum problema aqui na conexão? OBS, firewall, acontece isso Luiz, pega um coverzinho das costas só Tipo, ou fica atrás desse caminhão Sei lá, não precisa olhar pras costas não Só pega um cover e você vai escutar a pasta, tá ligado? Sim, show Ó, vai fechar lá no meio da cidade Vamos junto com o choque, tá? Porque vai criar um air drop do nosso lado aqui Beleza, vem um squad lá na frente Tira a cara, tira a cara pra eles não verem Tira a cara, gente, não diga esse escudo, não A gente não quer que eles vejam a gente, não Eu arriscaria que eles viram Mas vamos tentar segurar aqui ainda Abriu air drop Talvez não tenham visto não Senão ele já tá pegando cover Dá pra gente correr por fora da cidade Quando eles não tiverem visão daqui, ó Tão entrando na cidade, beleza Vamos esperar eles encontrar Eu acho que não tem outro squad não Acho que tem um cara sozinho além da gente Tipo, a gente, esse squad é um cara sozinho, tá ligado? Ah, deixa aqui porque você viu lá Provavelmente, ó Tô vendo eles ali, tão ali no meio, ó A impressão é que eles me viram, mano, mas Só vamos Eles devem achar que tá sozinho Cipa Tão ali no meio da cidade, ó Desceram ali, eu não sei se foi o clone ou se foi eles É, tão indo, tão indo ali embaixo Me viu certeza, mano Tá olhando muito pra cá, véi Vou posicionar um portal pra vocês Mirarem em mim, eles me viram Pera, 3, 2, 1, pode vir Pode vir, pode vir Agora eu não tô vendo ninguém Tô lutado aqui, não tô vendo ninguém Vou riscar, mano Ali Mantenha safe, pega um ponto seguro A gente tá dentro, a gente tá dentro E lembra que tem mais um squad Dei uma Estão ali Deitei um Pode rushar se quiser Tô indo por baixo Puta, esse lugar é horrível pra subir Ah, eles vão conseguir levantar Eles vão levantar, véi Opa, é o outro lado Entrou, 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 entrou Entrou Ele tá dentro, ele tá dentro Na porta Só tem um Tá fora, tá fora Ele tá na porta Ele tá na porta Ele tá vindo na minha direção Me dá a cava aí, mano Por favor Tão entrando Tá dentro de onde eu morri Pra Boa 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 tá lá garoto valeu queridas satisfação se inscreve no meu canal lá viu é nós jogar o fino os caras 0 eliminações boa mano carregão que a gente boa importante é isso velho tá ligado Ah, sou novo no jogo e tal, não sei como é o esquema Mano, dá cal, velho Posiciona, vocês viram como ajudou pra cacete Os malucos, tá ligado, dando cal Esse é o caminho, tá ligado Você dá cal, você avisa pros caras do seu time Onde os malucos estão, você consegue flanquear os malucos Mano, aqui ó QI, moleque, respeita